Gente, para! Você é muito boazinha. Não, são as pessoas que eu gosto. Essa daí é outra, eu conversei com ela. Ela me segue e tudo. Nossa, eu amo ela. Acho que às vezes ela é um pouco arrogante. Mas eu acho que ela é muito... A gente se parece no jeito de agir. Tipo, às vezes ela passa uns negócios... Não, mas tipo assim, ela não gosta que fiquem opinando. Só porque ela tem uma vida pública, o pessoal acha que ela pode opinar na vida dela, tudo, e dar conselhos do que é melhor para ela. Mas não é assim que funciona. E eu gosto muito dela. Todas as vezes teve um momento que eu estava passando por uma barra, que eu conversei com ela, e aí ela estava passando por uma situação também. E a gente conversou e ela super me ajudou. Nossa, ela queria me dar até dinheiro para me ajudar. Oh, que legal. Thaisa Mandala aceita. Próximo, Mandela.